De simples sentinela, o berimbau, há tempos, deixou de ser um instrumento de uma nota só, o gunga ou berraboi. O médium. O viola. Como é que ficam os três, João? Então, no toque de Angola, pode chá. O que eu acho que é um toque legal, que tem um balanço, é o jogo de dentro. O que eu acho que é um toque legal, que tem um balanço, é o jogo de dentro. O que eu acho que é um toque legal, que tem um balanço, é o jogo de dentro. O que eu acho que é um toque legal. Mestre, maestro e artesão, peixinho se embrenha na mata para uma viagem em busca do som. Depois tem que sapecar ela, né? Depois que ela seca, né, esses sete a dez dias, ela sempre fica com a pelezinha. que não dá um bom acabamento, ó. Então a gente quer uma garrafa para poder tirar isso também. Pode finalizar assim, tá? De uma maneira. Então você finaliza ela... A gente vai ter uma garrafa para poder tirar isso também, né? A gente vai ter uma garrafa para poder tirar isso também, né? A gente vai ter uma garrafa para poder tirar isso também, né? A gente vai ter uma garrafa para poder tirar isso também. A metro, mas nenhum tem a têmpera desse aqui, eu não sei o que que é. Normalmente quando você pega uma cabaça muito grande, ela vai dar um som de gunga. Que é o berimbau mais grave, tá? Você pega uma cabaça mais ou menos desse tamanho, ela vai dar um médio. E uma cabacinha pequenininha, que você tem lá dentro que depois eu vou pegar, é o viola. Então a gente vai ter uns três berimbau, que é o gunga, né, o médio e o viola. Tem gente que chama também de berrabui, gunga e viola. Ficou bom, né? O que é, perimbau? Uma cabaça, um arame, um pedaço de pau. O som do berimbau entrou na roda da fama quando encontrou seu parceiro ideal. No compasso de uma meia lua bem executada, mestre Genaro compôs a música mais famosa da capoeira. Essa música foi composta em uma réplica e também, ao mesmo tempo, em uma homenagem ao mestre Paraná, o senhor Osvaldo Lisboa, que nós o chamávamos de Olhos de Grilo, que ele tinha um estrabismo convergente. Então, o pessoal chama ele de Olhos de Grilo, o apelido dele é Paraná, Paraná, Paraná. Então, ele faltou uma vez a academia, porque a academia do Arthur era composta de três elementos no ritmo. Eram três berimbau, um pandeiro. Era eu, Osvaldo Lisboa e o Robson. E ele faltou. Então, eu fiz essa música em homenagem ao Paraná, né? Porque o pessoal, talvez pensasse que eu não desse conta do recado na época. Ele era famoso, né? E tudo que era lugar, pra mim, foi o maior berimbau que eu já vi. Tanto do Rio, como em Salvador, era o Paraná e o Osvaldo Lisboa. Paraná, 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 Paraná. Vou-me embora, vou-me embora, Paraná, como já disse que vou, Paraná. A história foi contada e cantada por mestres, discípulos e historiadores. Talvez a versão mais bonita seja a criada por dois gênios do Brasil. Um, com seu coração de poeta, deu cor e alma à palavra escrita. O outro, com seus dedos ágeis, construiu o acorde perfeito da emoção. Na música Berimbau, Baden e Vinícius jogam a capoeira dos escravos, dos malandros e dos homens de palavra. Quando eu vi o Berimbau, eu fiquei alucinado. Eu achei uma coisa maravilhosa. Porque eu vi o Berimbau na Maralina, aí na praia de Maralina, assim, nove horas da noite, quer dizer, quase na praia mesmo escuro. Era uma luta de capoeira importantíssima. Eu acho que era a Vera, entendeu? Porque tinha um dos caras que estavam brigando pra valer. E eu fiquei vidrado com aquilo. Porque o toque e o balé e todo aquele barulho do mar noturno. E eu voltei e falei pro início. O início eu vi uma coisa incrível que eu nunca vi. O balé do Berimbau e tal, não sei o que. Eu falei pra ele assim. Eu vou fazer uma composição sobre isso e tal. E peguei o toque do Berimbau, que era aquele negócio. Eu peguei assim e leio o som do Berimbau no violão e tal. E fiz numa melodia linda. Lembrando aquele noturno cais, assim, bem da Bahia. Aquela imagem, porque a música tem que ter uma imagem forte. Se a música não tiver imagem é coisa sobre nada. E daí, quando eu fiz o toque do Berimbau, eu lembrei o Berimbau. E o tema foi porque... Eu falei com o Vinicius que nesse dia tinha uma roda de capoeira. Que eu via uma roda de capoeira. E se jogava moeda. Às vezes o capoeirista pegar a moeda com a boca. Eles não podem colocar a mão no chão, né? Eles fazem tudo menos colocar a mão no chão. Então, ela decidiu. Então, eles pegam a moeda ou o dinheiro que ela... Assim, colocar a mão no chão. E, às vezes, disputam a mulher. Às vezes, disputam um grande amor. E, às vezes, sem morte. Porque a capoeira é uma briga de morte. Que ele escreveu... Capoeira me mandou dizer que já chegou. Chegou pra lutar. Birimbau me encontrou. Vai ter briga de amor, tristeza, camará. Porque na capoeira, todo mundo se trata de camará, né? Porque é camarada e tal. E eu tive a sorte de fazer essa música com o Vinicius. Com esse tema. Que é um tema muito bonito. Nós colocamos no lugar do toque do Birimbau. Nós colocamos... Birimbau, 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 Birimbau... Quando o senhor mostrou a música do Birimbau pro Vinicius, qual foi a reação dele? Não demorou muito tempo. A gente fez isso. Eu mostrei... É uma noite, assim, batendo papo. Quando ele sentou na máquina, ele já tava quarenta na coisa. Nossa! É. Me lembro até quando a gente comentava assim... Primeiro, são provérbios, né? Feito a capoeira, que é uma advertência, né? Ela falando, olha... Olha, você tenha cuidado. Você não... Que a música... É uma advertência de provérbios. E ele fez... Quem homem de bem não trai o amor que ele quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai.